Olá meus amigos, tudo bom? Hoje eu trago para vocês mais um sinistro relato nesta noite fria de Londrina. Esse relato foi enviado pelo escrito Ítalo Mendes, que acabou, talvez eu não sei, tendo uma paralisia do sono e viu algo sinistro em sua frente. Vamos então agora conhecer esse sinistro relato. Bom, a casa eu não sei, quem era dono antes ou quem morava lá. Sei que quem mora nessa casa agora é minha avó e só vou lá nas férias, pois não sou de Fortaleza, sou de Baturité e sempre acontece alguma coisa, como por exemplo, somos estranhos, que para mim não me assustava, pois a casa era muito velha e a gente ouve muito falar de madeira que fica no sol, estala à noite, fiação elétrica antiga, portas velhas, janelas velhas, sabe? Então a gente não assusta, porque esse barulho é corriqueiro de se ouvir em alguns lugares. Mas uma noite, nesta mesma semana, antes de dormir, aconteceu alguma coisa realmente muito estranha. O que foi é que eu me levantei e fui para o meu quarto para dormir e fui fazer a minha oração e alguma coisa me atrapalhou. E eu me levantei, orei para um lado e para o outro, mas o que aconteceu foi que foi atrás de mim, veio um som de palma perto da minha cabeça, que me assustou muito, mas mesmo assim eu terminei minha oração, me deitei e fui dormir. Mas logo, um fato sinistro aconteceu nesta casa. Eu não sei exatamente falar, mas eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu. Em uma noite, que deveria ser mais ou menos uma meia-noite, eu não posso dizer se eu estava acordado ou dormindo, mas provavelmente porque eu me lembro de muita coisa que aconteceu, que parecia que era um sonho lúcido, assim, ou estava acontecendo na realidade. Eu me lembro de ver a máquina que a minha avó costumava costurar nela, quando de repente apareceu uma figura monstruosa e horrível. Sua cor era vermelha, com sombras escuras e tinha um sorriso, mas não um sorriso feliz, mas sim um sorriso irônico, de ódio, que causava muito medo. O pior é que também tinha, que minha respiração tinha parado e eu não conseguia me mexer, eu fiquei fixamente olhando para aquela coisa, que me deixava com muito medo. Por alguns minutos, eu senti um sufoco, tentei respirar, mas não conseguia, também não podia me mover, mas senti uma força, uma força física, mas não era uma força espiritual. Era como se alguma coisa me travasse e não me deixasse fazer mais nada. É como se eu pudesse sentir o meu espírito, é como se eu estivesse morto mesmo, e senti um mundo espiritual. O que é muito estranho, é que tudo parou, como se o tempo também parasse, assim, do nada. Mas foi o que aconteceu. De repente, tudo voltou ao normal. Por uma questão de minuto, tudo parou. Aquela imagem demoníaca sumiu, a respiração voltou ao normal e eu pude voltar a me mexer, uma sensação estranha e de muito pavor. Fiquei muito assustado e essa imagem persegue minha mente até os dias de hoje. E eu fico muito pensando o que aconteceu comigo naquela noite. Então, foi isso que aconteceu. Bem, esse relato foi bem sinistro. Será que ele foi acometido de uma paralisia do sono ou entrou no mundo espiritual? Já aconteceu isso com vocês? De ficar deitado, vendo as coisas e não conseguir se mover? Ou viram um vulto estranho? Deixe as opiniões para a gente que é muito importante. Você que é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sino. Colabore com o canal, compartilhe ou faça uma doação. Toda a nossa pesquisa dá muito trabalho. E estamos precisando de equipamentos como HDs e câmeras para armazenar nossos vídeos e algumas outras coisas. Se puder ajudar, fico muito agradecido a todos. Vou deixar uma conta na descrição do vídeo. Se assistiu a gente até agora e gostou, não saia sem deixar o seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até o nosso próximo relato. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até o nosso próximo relato.